MÚSICA Com pressão alta, atenção a este lance, pode ser perigoso. Vai ficar para a bola o jogador do Leixões, o remate. Marca a equipa do Leixões, novamente, Vítor Ribeiro, a avisar na partida. É, e o Vítor tanto procurou, tanto correu, tanto trabalhou, tanto chateou os adversários, conseguiu fazer aqui o golo. Vítor Ribeiro, de baixo claro, agora remate, bola não. É o golo da equipa da casa, consegue aqui no momento certo, aparecer para o golo, Vítor Ribeiro. Vítor Ribeiro, perto da bola, o remate e marca. Está feito o empate no Estádio do Mar, grande jogo de futebol nestes primeiros 21 minutos. Vítor Ribeiro, perto da bola, o remate e marca. Vítor Ribeiro, perto da bola, o remate e marca. Vítor Ribeiro, perto da bola, o remate e marca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.